E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu tô de boa porque, mano, sério, o dia começou bonito, olha esse dia, olha esse céu, tá tudo lindo, maravilhoso. Só tem uma coisa aqui que não tá legal, uma coisa. Olha isso aqui, a Minimoto, a Minimoto estragou, né? Eu fiz uns zerinhos com ela aqui, ó, no último vídeo, tá ligado? Eu e o Jack não tava, né? Porque o Jack odeia a Minimoto e o negócio estragou. Ah, não, minha mão, meu dedo! Sossega, cachorro! Deixa eu mostrar aqui o negócio. Ali, ó, tá vendo? O peãozinho dela caiu. Relaxa, cachorrinho, relaxa. E agora eu vou ter que mandar arrumar aquilo ali, né? Já tava vazando gasolina da mangueira que vai no carburador e a Minimoto não tava legal porque, tipo, parou de descer a gasolina e ela ficava afogando, sabe? E agora, pra acabar tudo de vez, deu pane na corrente. É, é complicado. Mas, bom, eu tô saindo aqui de casa agora, eu tô indo lá no centro, vou encontrar com um amigo meu. E, antes, eu queria dar um aviso bem rápido. Pra você que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, não esquece de passar no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte. Quer ir comigo, Jack? E, Jared? Jack? Cachorrinho perneta, quer comer? Comer ele dá até uma resposta quando fala de comer. Ai, ai, ai. Nosso carro novo tá aqui e a nossa zemiozeira tá aqui. Só que, eu confesso pra vocês, eu até queria aí dizer mil, mas, galera, eu tô muito empolgado ainda com o carro. Comprei esse carro, tá ligado? Mostrei pra vocês na semana passada. E, mano, eu quero muito ficar andando com ele. Sério, é muito gostoso andar nesse carro. Sabe, eu tô muito feliz, tipo, não tem nem o que ficar falando aqui da felicidade que eu tô em ter pegado esse carro aqui. E, mano, sério, eu tô muito feliz. Muito, 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 muito. E, gentlemen, ó, a internet do negócio, só tá um pouco sujo já. Cheguei aqui, na loja do Thiago. E aí, você achou do carro? Ah, moleque, agora eu vou falar pra você. Ó, o nível, tipo, pá, tá ligado? Mano, que bagulho louco. Parabéns mesmo, mano. Pô, valeu, mano. Nossa, essa ideia é de homem mesmo. E aí, Bruno? Muda a volta, mano. Eu quero, ó, eu cheguei aqui. Eu acho que ele não cabe aqui dentro. Será que cabe? Olha aí. Vou mostrar o bagulho de vocês. Olha aí, vamos ver. Aí, aí, aí. Aí, aí. É o lado que vai abrir tudo. Ah, ô, louco, mano. Ah, não, ó. Ah, velho, olha isso, mano. Tem porta-mala aqui também? Não, esse carro é dos Estados Unidos. Isso não é o Brasil, não. Ai, que do céu. Cheguei na praia, como eu conheci. Da praia, eu vou pra tudo quanto é lugar. Aí, agora já ficou fofo. Agora é só lá pelo teto. Pra mim tem que ser assim, que daí cadê o dente? Ficou o teto ascoitado. Ai, que do céu. Que bagulho louco, primo. Ai, vamos dar uma volta, mano. O seu carro é caramelo também, né? O meu é. Sabe, você tem um problema. Tá tudo em car... Mano, não tem como, Mike. Não dá, mano. É mão, é gente que vai entrar. Ai, que do céu. Olha eu que tenho um cabelo engepeadinho assim, ó. Cabelo solvente. Hã? Legal, legal. Legal mesmo, ó. Agora o que tá faltando ali mesmo é colocar um escapão, tá ligado? Pra ficar barulhento. Não cabe ali, né? Vamos colocar um... Vocês chamam de um bug de dome pipe aí? É legal, hein? Só o cano. Ó, não cabe aqui não, tio. Não cabe ali dentro. Mas também, cara, tem dois metros de altura, né? É tipo, é o mesmo que você catar um boneco John Linden aqui no carro do carro, tá ligado? Mas tem que dar ajustada, porque eu tô com o banco deitado aqui também e tal. Mas também não vai fazer milagre. É. Não vai... Tem que arrancar esse banco ou se a gente tá aqui atrás, né? Eu acho que não tinha que fazer uma turnê pela praia, cara. Passando praia por praia. Nossa, você vai viajar num carro de dois lugares, só duas pessoas, né? Não vai ser impediante também, né? Mas mala vai aonde aqui, né? Não, acho que cabe aqui sim. Deve ter uma mala aqui, ó. A gente vai aqui no porta-mala. Eu acho que o porta-mala não abre na hora que a capota tá fechada, aberta. Ah, verdade. Pode ser. É, não vamos nem tentar. Abre sim. Abriu? Abriu. Ah, tá aqui o vidro aqui do carro. Poxa. O porta-mala dele. O porta-mala cabe só a mala mesmo. Só o porteiro. O porta-mala só cabe em temes. O cabe só em temes. Se matar alguém não fica nem levado de ponto. Não tem, mano. Massa, legal. Massa mesmo, mano. Parabéns. O porta-mala dela é muito pequeno, tá ligado? E eu pensei nisso na hora que eu fui comprar. Só que daí eu também pensei que eu tinha comprado um carro igual o Audi A5 e tinha um porta-mala gigante. E eu nunca usei pra nada. Esse branquinho aqui, ó, eu tô achando que tá muito simples. Sei lá. É isso que eu queria estar falando que eu queria mudar a cor do carro, cara. Então, eu acho que tá muito simples esse branco. Se eu pudesse opinar e de repente, sei lá... Dá seu palpite. Já vi, já. É o outro, mas dourado, um roxo, aquele roxo camaleão. Roxo? Roxo, mano. Roxo do que eu me enxerguei, você não acha? Um vermelhão Ferrari. Um vermelhão Ferrari. Vermelho Ferrari ia ficar louco? Ia ficar massa. Ia ficar louco. Essas rodas é original desse carro. É. Nossa, velho, casou tudo nesse carro, mano. É, então, mas dava pra colocar umas 20 ali ainda, né? Que essa hierárquica é 20. Essa aí, eu acho que é 17 ou 18. É 18. Não, é 18, sim. Não, é 18, ó. Já deu uma comida. É, pelo jeito, é do Mike mesmo. É 18. É 18. Legal, hein, nego? Ô, agora eu quero caputino. Vamos lá tomar o caputino, verdade. Tomar o caputino também, Bruno? É conta do Thiago. Na sua conta? É conta do pai, né? Ah, então vamos, vamos agora. Tá de grato? Ah, agora, vai, vai. Caputino. Vim aqui na loja do Thiago, tá ligado? Porque, mano, ele tá postando esse caputino dele aí da loja. Já tem tempo, tá ligado? Match Sun. Ih, eu sou gamado em caputino. Eu gosto muito, tá ligado? Gosto muito mesmo. Então, vamos ver se o negócio vai ficar bom mesmo. Igual ele tá falando. Esse que é o caputino. Esse é o caputino. Tão famoso caputino. Meu, tá aqui, galera. Ó, tem até um chocolatinho aqui em cima. É Nutella, rapaz. E, mano, pra ajudar... É gelado, tá ligado? Tá muito calor, então se o caputino fosse quente, ia derreter aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Hum, é bom mesmo, hein? Caramba. Tem um bis aqui, mano. Um bis, né? É bis. Tá bom, hein? Tá aprovado. Tá aprovado, hein? Tá aprovado, negão? Tá aprovado. Vem aí a hora que você quiser, mano. Caputino. Sério? Da hora que você quiser? A hora que você quiser, velho. Então eu vou ouvir direto. Amor, lembra a hora que ele vinha fechar as... Mano, caputino aqui, ó. A alta de Nutella do lado aqui, ó. Top, mano. Tá gravado aqui. Você falou pra eu voltar a hora que eu quiser. Tá bom. Deu o B.O., deu o B.O., velho. Você falou demais agora. Ah, quer deixar o Davi me dar. Ele falou que é pra eu voltar quando eu quiser. E eu gosto muito de caputino. Então eu vou voltar toda hora. Três vezes por dia. No café da manhã, depois do almoço e no final da tarde. Depois que eu terminar as minhas gravações. Três vezes no dia? Três vezes. Ah, não. Aí você vai ter que deixar o B.O.M. pelo menos uma semana aqui, velho. Você vai prontar com ela? Ah, dar um rolê, fazer uns vídeos. Cara, vai ser casado. Levar a mulher pra dar um rolê. Ah, não. Mas leva a mulher junto. Oxi. Não sei se é um bom negócio, tá ligado? Mas quem sabe, qualquer hora. Mas não faz isso. Mas agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar nosso carro. Vamos lá pra casa. O sol deu uma baixada. Então dá pra ir que o pé tá aberto. Eu acho que dá. Vai abrir ali o troço ali de novo. Nossa, o que foi isso? O que foi o moleque? Vai levar a interesseira pra dar uma olhada de Z4. Baguncei o cabelo da interesseira. Baguncei o cabelo da interesseira. Pronto, agora sim. Capotinho. Mas tá tudo no Instagram aqui, filho. É assim mesmo. É tudo on-line. Boné Zão Vento. Dá uma mandada, o boné fica. Já pensou, mano? É, o boné voa, filho. Voa? Voa. Vai que eu quero ver se acelerar esse bagulho, mano. Mano, ele não tá com ronco forte, tá ligado? Talvez você ache que vai ter um roncão, mas não tem. Quer ver, ó? Vamos ver a reação dele ali, rapaziada. Vamos ver, acelera aí. Ó, não tá caro a Mike 021, mano. Eu acho que tá faltando um escape. Eu acho que tá faltando um Mike 021 nesse escape. Tem que deixar só o cano? Tem que deixar, mano. Eu vou arrumar um escape. Não, só o cano vai dormir. Vou arrumar um escape de 32,50 igual o da XJ. Nossa, aí não é pra esgoelar. É só pra fazer barulho. Não, mas assim é bonitinho. Assim é da hora, não, mas eu quero um ronco mais esportivo. Não, se eu fizer o que você falou aí, só o cano, nossa, vai ficar chave. Só o cano? Eu não sei, né, galera? Porque só o cano, tipo, o barulho não fica tão, tão bonito. Mas um escape esportivo, quem sabe, né? Vamos ver. Agora, deixa eu voltar lá pra casa, porque o Jack tá lá me esperando, coitado do cachorro. E ele tá lá e já deve tá com fome, né? Vocês sabem, o cachorro é gordo, né, mano? Gordo é foda, é fome toda hora. Vamos lá pra casa. Voltei pra casa. Cadê o cachorrinho mais lindo do mundo? O cachorrinho mais lindo do mundo tá aqui, rapaz. E aí, cachorrinho? Tudo bem com você, cachorrinho? Oi, cachorrinho. Meu Deus, cachorrinho. Tem gente pra ir na casa, cachorrinho. Vamos ver quem que é. Vamos ver quem que é, cachorrinho. O Bruno veio dar uma visita aqui. Ele comprou uma câmera nova. E ele tá precisando testar alguns equipamentos dessa câmera. Essa câmera aqui, ó. Ela vai um microfone em cima. E ela vai uma lente aqui também. Vocês estão vendo. E ele ainda não comprou. Comprei nada ainda. Quer ver se tá funcionando? Preciso fazer o teste, né? Vai que o cara passou a bola na minha cara. Vamos fazer o teste. Calma aí, calma aí, calma aí. Essas câmeras, galera, é um kit, tipo, muito grande pra você filmar. Tem que ter microfone, tem que ter lente, tem que ter o tripé. Esse negócio aqui, ó, que segura. Que segura, porque eu não seguro direto na câmera. É uma função. Vamos ver se eu consigo ajudar o Bruno ali com isso. Não sei. Tomara que dê certo. Bom, nem eu imaginei que os meninos iam ter essa reação com o carro. É sério. Eu achei que eles não iam gostar tanto do carro. E que a capota, tipo, não chamava tanta atenção. Mas, realmente, o negócio é louco. Eu queria agradecer nosso amigo Thiago pelo caputino, né, mano? O caputino é bom, bom demais. E o Bruno, eu emprestei pra ele o microfone. Vai na febre, faz seu vídeo aí. Vamos ver se vai funcionar tudo certinho. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham se divertido. Comenta aqui abaixo a opinião de vocês. Que é muito importante o que vocês acharam. O que vocês não acharam. Beleza? E lembrando aí, ó, pra quem não tem essa camiseta aqui. Ou a blusa do canal. No primeiro link da descrição. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu, eu fui. E aí